Hoje eu estou visitando a Zacarias aqui da Barão de Limeira, que aliás tem uma musiquinha que meus irmãos mais velhos estavam sempre cantando, você lembra como que era? Na Barão de Limeira, no já famoso 477, é? Meu negócio que tava me cansando, eu nunca mais esqueci, você pode se lembrar também que na Barão de Limeira, por exemplo, tem uma rede Zacarias. Inclusive, uma dica legal pra você que tá circulando pelas ruas com o pneu careca, já sabe que não pode, né? Com o áudio nacional de trânsito agora, te cobra uma multa de 115 reais pra quem estiver circulando com o pneu careca e você pede 5 pontinhos, você não vai querer, né? Faça um tour por aqui, venha pra Rede Zacarias, são mais de 47 lojas espalhadas em São Paulo e você vai poder ter o pneu sempre em cima, alinhado, balanceado, porque precisa, não é verdade? Precisa ser tudo. Pra segurança, não é? Não dá pra ficar saindo aí com o pneu todo desajeitado, sem estar alinhado, aqui eles fazem pra você o check-up direitinho, inclusive, eles têm a linha completa de pneus Goodyear, nacionais, pra carros nacionais, pra carros impotados e tem garantia de fábrica, né? Garantia de 5 anos contra a defesa de fábrica e 2 anos contra a fuga. Se furou o pneu... A Zacarias conserta pelo período de 2 anos. Garante, a Zacarias garante se furar o pneu no prazo de 2 anos e, fora isso, também, eles tomam todo o seu cuidado com relação a freio, a amortecedores, a mola também. Tudo em cima, pra deixar o carro realmente campeão, pra que a pessoa possa sair, passear com a família sem ter problema nenhum, sem sustos, sem medo de ser feliz. Então, tá aí uma super dica pra você. Zacarias, como eu já falei, é uma rede muito grande, são mais de 40 lojas, 47 no total, né? 47 lojas. E eles atendem todos os dias, de segunda a sexta, das 8h às 6h, sábado eles atendem também, das 8h até às 3h da tarde. O telefone daqui? 2, 2, 4, 24, 7, 7. E o endereço daqui? Rua Barão de Mineira, no já famoso. 4, 7, 7. 4, 7, 7. 4, 7, 7.